Olha a cadeia, a torcida do Bahia, olha a cadeia, a torcida do Vitória, olha a Bahia, Vitória, Bahia, Vitória, Bahia, Vitória, um, dois, um, dois, três, vim. Eu cheguei no hotel Bora Bora, cara, e aí, eu acabei de tomar café do banho. Aí a Malvinha deixou na prova e falou assim pra mim Ô baby, mamadeira, você pega aquele chocolate? Eu olhei pra ele e falei assim Você quer um chocolate ou um chocolatão? Oi! Senta no chocolate, senta no chocolate Senta no chocolate, senta, senta no chocolate Senta no chocolate, senta, senta no chocolate Senta, senta, senta Senta no chocolate Se for chocolate, senta, senta, senta no chocolate Ô!